Se eu dou a opção pra ele, tipo, pra eu dar ingresso pra outra pessoa, eu falo que devolve o dinheiro dele e ele não quer, tá ligado? Vai virar um milenha? Óbvio! Amanhã, paizão. Toma, 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 toma. Vou ver o filme toda semana que vem, vai ver o filme todo no Twitter, então. Que bangueça? Que bangueça o que, Eslipão? Você é merda, molequeote. 3 escuro baixo. Obrigado, Panic, pela banda. Boa, boa, Eslipão! Tá, tu vai passar varanda, eu acho. Peguei um meio, um mito. Peguei outro mito. Mais 90 ainda. Peguei outro mito. Mais 90 ainda. O pai joga, hein? O pai joga, hein? Quem filmou no escopizinho? Galera, alguém pode clipar? Caso você não saiba, existe um jeito de abrir caixa de graça. Pra fazer isso, basta entrar no Hellcase, que é um site de abertura de caixa, clicar na caixinha verde que fica no canto superior direito, e depois, em enter promo code, é só digitar Polix, clicar em aplicar, que você ganha crédito e consegue abrir mais de uma caixa, inclusive. Ô, Caio, você perdeu a eletrizada de ontem no Fortnite com a trilha do Homem-Aranha. O bagulho é muito liso, é muito foda, velho. É muito foda, juro. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vai tá ruim aqui, Polix. Calma aí, Felipe, você vai ter que passar a CM4, não vai ter outro jeito. Você vai conseguir. Nossa, tá ruim aqui, mano. Pera aí. É só você dropar no sonho e atirar com a pistola, cara. Pera aí, pode ter um CT aqui, tá perigoso, velho. Não tem CT, os dois estão pra cabecinha de ângulo. Parou, travou aí no corpo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, é isso, gente. Foi. Cabecinha. O outro veio danado. Muito bom. Muito bom, gente. Mano, porta-costas. Liga, liga, liga. Liga, liga, liga. Ai, movi. É isso, é isso. Meio, vai com a Viana, com a Viana, com a Viana. O colega está pra troll, mano. O colega está troll, olha isso. Olha isso, moleque. Nossa, ele está jogando demais. Opa. Me respeita, me respeita. Boa, Brayton, toma no escoto. Boa, Brayton, toma no escoto. Django, Django. Band ruim. Não tem bala. Você tem liga, liga. Mara que essa pode ser horrível, gente. Eita, você tem tapzinho. Meu Deus, pera aí. Você fazer clip? Ai, ai, eu sou muito bom, velho. Deixa eu pescar, Felipe. Fica parado, fica parado. Não me trava, não. Leões do Echo, então toma. Tem me, tem me. Está lá parado, está lá parado. Esse aqui é de cara viver na caverna. Acho que tem. Eu vou tirar o copo. Ah, não. Corte rápido. Arruma a Khan. Arruma a Khan ou tap? Sim, 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 sim. Tripla. Tripla e cachalho. Tripla ainda. Matou o Tripla, pô. Pode estar acertei. Pode estar acertei, irmão. Está falando o correio do HG. Caralho. Não, só me dá o Rambush aqui, ó. Não, não. Mais pra lá, mais pra lá. Pode aparecer, pô. Forrest. Isso. L de legal, G de gostoso, B de broxa. Caramba, até achou diamante, hein. Minecraft está fácil mesmo, rapaz. O que aconteceu, meu botão? Caralho, achei diamante, cara. Acabei pra cima aleatoriamente. Aleatoriamente. Do nada. Eu juro. Aleatoriamente, X-ray. Do nada. Oi? X-ray. O meu sonho é X-rayzinho, velho. Cara, vocês me botam com a janela, tá uma merda. Caixa de fogo, atrás da caixa de fogo. Cara, joga meio, Sleep joga B, e Beleta joga comigo e com o Raul. Ô, Raul, varanda, tipo, vamos dominar o fundo sempre, né? Tá bom. Ai, tem mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, Paulo. Mais um gado, que a B vai ficar forte comigo, com o verde. Tem isso. Tem um caminho na morte, hein. Eita! Pula lá, Slipão, você não é meu protetor? Eita, Slipão. Slip vai morrer, Slip vai morrer, Slip vai morrer. Meu Deus! Morrer, paizão. Calma aí, caralho. Calma aí, que dancedor.